Indie Music Fest 1, 2 e 3 de Setembro Depois de Solution Buai Wild Apes The Walks e Savannah A maior festa da música independente nacional Anuncia Salto Jesse Pussy Wives Pixel 82 por Cubo Records E Gal Indie Music Fest 1, 2 e 3 de Setembro Bosque do Chopal Em Altar com a Antinatrias